Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça no corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançador é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça e fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo sorrindo O mundo sorrindo O mundo sorrindo O mundo sorrindo